RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos conversar sobre a divisão de funções quadráticas por funções lineares que possuem um resto. Para pensar sobre isso, vamos supor que a gente queira resolver essa expressão aqui. x² mais 5x mais 8 sobre x mais 2. Vamos dizer que a gente queira obter uma forma simplificada desse cálculo. Ou seja, qual é a simplificação de x² mais 5x mais 8 dividido por x mais 2? Pause esse vídeo e veja se você consegue fazer isso. Bem, existem duas formas diferentes de resolver isso. Podemos tentar fatorar nosso numerador e ver se temos um fator em comum com o denominador, ou podemos tentar realizar uma divisão algébrica. Primeiro, vamos tentar fatorar esse numerador. Bem, de forma ideal, nós desejamos que x mais 2 seja um dos fatores. Para esse caso, podemos fazer essa fatoração encontrando os dois números em que, ao somá-los, encontraremos o 5 e, ao multiplicá-los, encontraremos o 8. Como queremos que x mais 2 seja um dos fatores, o 2 tem que ser um desses números. Sendo assim, eu posso pensar em 2 e 3, afinal, 2 mais 3 é igual a 5. Porém, 2 vezes 3 vai ser igual a 6, não 8. O problema é que eu não consigo pensar em mais nada além desses dois números. Bem, mesmo que isso não seja o resultado correto, ainda podemos ter algum progresso com isso, porque a gente pode reescrever parte disso aqui. A gente pode escrever essa expressão aqui no numerador, por exemplo, colocando x² mais 5x. E aí, ao invés de colocar mais 8, a gente pode colocar mais 6 mais 2, que é a mesma coisa. E aí, sem dúvida, x² mais 5x mais 6 é divisível por x mais 2. E toda essa parte aqui vai ser divisível por x mais 2. Agora sim, podemos reescrever essa parte aqui como x mais 2 vezes x mais 3. Então, vamos fazer isso aqui agora. x mais 2 vezes x mais 3. E eu ainda tenho mais 2 aqui no numerador. Aí, tudo isso sobre x mais 2. Mas eu ainda posso escrever isso como essa parte aqui sobre x mais 2 e mais essa parte aqui sobre x mais 2. tudo o que eu fiz aqui foi dizer, se eu tenho algo mais algo sobre x mais 2, eu posso ter a primeira coisa sobre x mais 2, mais a segunda coisa sobre x mais 2. Aí sim, podemos dizer aqui, nessa primeira parte, contando que o x não seja igual a menos 2, porque aí estaríamos mudando o domínio, podemos cancelar essas duas partes. Podemos dizer que estamos dividindo o numerador e o denominador por x mais 2. e isso vai ser igual a x mais 3 mais... Eu não preciso mais colocar os parênteses aqui, ok? Mas eu vou deixar apenas por uma questão estética. Mais 2 sobre x mais 2. Ah, eu preciso restringir o domínio. Então, isso é para x diferente de menos 2. Nós dividimos tanto quanto a gente pôde, já que a gente não pode fazer mais nada com esse 2 dividido por x mais 2. Portanto, nessa situação tivemos um resto. Então, por isso que nós nos referimos ao 2 como o resto. Isso não foi muito difícil, mas também não foi tão simples. E veremos que essa é uma situação onde a divisão algébrica é, na verdade, um pouco mais simples. Então, vamos tentar fazer dessa forma. Mais uma vez, faça uma pausa e veja se você pode descobrir como fazer essa divisão de forma algébrica. Bem, nós podemos pegar o x² mais 5x mais 8 e dividir por x mais 2. Inicialmente, dividimos o x² por x. Aí, teremos aqui o x. Multiplicando x com x, teremos x², certo? E multiplicando x por 2, teremos 2x. Então, aqui temos x² mais 2x. Subtraímos o que temos em cima com o que encontramos, anulamos o x². E aí, ficamos apenas com 5x menos 2x, que é 3x. Aí, colocamos o 8 aqui embaixo. Agora, dividimos o 3x com x. Com isso, ficamos apenas com mais 3 aqui. Multiplicando 3 com x, teremos 3x aqui. E multiplicando 3 com 2, teremos 6. Subtraindo o que a gente tinha com o que temos agora, anulamos o 3x e ficamos apenas com 8 menos 6, que é 2. Que, diga-se de passagem, é o nosso resto. Agora, mais uma vez, se você quiser reescrever a expressão inicial e trabalhar nela, pegamos o nosso resultado aqui, o nosso resto, e com isso chegaremos exatamente à mesma coisa. x mais 3 mais o nosso resto, que é 2, sobre x mais 2. Não esquecendo, claro, de restringir o domínio da forma que fizemos antes. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo o que fizemos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e cada um grande abraço e cada um grande abraço e cada um grande abraço. E aí, mais um grande abraço e cada 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 um grande abraço!